Existe algum substituto menos dolorido do que a vitamina C? Para tirar a vitamina C, você pode colocar glucosamina glicano, você pode colocar uma coenzima, mas essas substâncias vão dar a característica eutrófica, mas não vão dar a característica antioxidante que a gente deseja. Então é uma dor necessária. É aquilo que eu brinco com vocês na aula presencial. É a dor da beleza entrando.